Olá, meus caros alunos, bem com vocês? Neste vídeo, vamos resolver a questão número 30 do vestibular do INSPER, que aconteceu 31 de maio de 2018. Está aparecendo na tela para os senhores o enunciado. Pause para ler com calma para tentar resolver. Tentou resolver? Teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Ok, moçada. Então, nessa questão 30, ele dá a função Y igual a X quadrado sobre 2 mais 4, que é uma parábola, com cavidade para cima, passa pelo ponto 0,4 no eixo Y e ela é para a direita. Ele pegou aqui os valores, ele chamou A esse segmento que vai do X igual a 1, aqui, até X igual a 2, ou seja, a função aplicada no X igual a 1 e a função aplicada no X igual a 2. O B da mesma forma, o C e o D. Ele pede quanto que vale a soma A mais B mais C mais D até chegar no Z. Vamos chamar essa função Y de F de X. Assim, o ponto A, ou o tamanho do segmento A, esse segmento A vai ser quanto? Vai ser a função aplicada no X igual a 1 e aí a função aplicada no X igual a 2. Quem que vai ser maior? A função aplicada no X igual a 2, está aqui em cima. Então, eu vou ter F de 2 menos F de 1. Então, se eu pego a função, aplico no X igual a 2, aqui em cima, eu vou ter o valor 6. Então, vamos aplicar ali em cima. Eu sei que F de X é igual a X ao quadrado sobre 2 mais 4. Então, F de 2 vai ser igual. Troca o X por 2. Vou colocar aqui caneta vermelha para ficar mais fácil a visualização. As cores, elas são importantes aqui para a gente poder visualizar. Então, onde está vermelho aqui é o X. Então, eu vou colocar no lugar do X o valor que eu coloquei, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 mais 4. Vamos lá, moçada. 2 ao quadrado é 4. Sobre 2 dá 2. Mais 4 dá 6. Então, F de 2 é 6, que é esse ponto aqui. Quem que é F de 1? Então, agora vou trocar no lugar do 2, vou colocar 1. Então, aqui vai ficar quanto? 1 ao quadrado vai dar 1 sobre 2 é 1,5, mais 4. Então, vai dar 4,5. Então, daqui, se eu pegar e substituir no lugar de F de 2, 6, no lugar de F de 1, 4,5. Então, o tamanho do segmento A vai ser quem? 6 menos 4,5, que é igual a 1,5. Beleza, moçada? Então, A vale 1,5. Quem vai ser B? Então, eu vou substituir no lugar do X o valor X igual a 3 e subtrair para X igual a 2. Então, eu tenho o B vai ser igual a F de 3 menos F de 2. Fazendo o mesmo processo, colocando no lugar do X, 3. 3 ao quadrado dá 9 sobre 2, 4,5. Mais 4 dá 8,5. Então, aqui vai ficar 8,5 menos F de 2 é 6. Então, vai dar 2,5. Assim, ele vai aumentando. 1,5, 2,5 e assim vai. O próximo vai ser 3,5. Beleza? Agora, nós podemos pensar de uma forma mais simples. Se eu pego e somo A com B, então, eu vou somar F de 3 menos F de 2, mais F de 2 menos F de 1. Então, vamos colocar aqui. Somar A com B ou B com A, tanto faz. Então, B é F de 3 menos F de 2 e A é F de 2 menos F de 1. Ui, A! Olha só, moçada! O que vai acontecer com F de 2? Vai embora. Tchau, tchau! Quem vai sobrar? F de 3 menos F de 1. Então, dessa forma, eu tenho B mais A vai ser F de 3 menos F de 1. Então, isso aqui nos deu uma ideia melhor do que sair calculando todo mundo até Z. Porque já imaginou esse trabalho que você vai ter? Está no INSPER, tem que fazer essa questão em 3 minutos, 4 minutos. Então, não dá para fazer o cálculo de todo mundo. Certo, moçada? O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir cada um deles por essas funções. Então, vamos fazer junto. Vamos lá. Quem vai ser A? Já sei. É F de 2 menos F de 1. Beleza. Quem vai ser B? Vai ser F de 3 menos F de 2. Quem vai ser C? Vai ser F de 4 menos F de 3. Sempre, cada um deles aqui vai ser o próximo menos o anterior. Então, A é F de 2 menos F de 1. B é F de 3 menos F de 2. C é F de 4 menos F de 3. D é F de 5 menos F de 4. E assim vai. Vou colocando aqui todos os valores. É claro que eu não vou fazer tudo isso, né, moçada? Vamos colocar 3 pontinhos. 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos. E vai até chegar no Y e Z. Quem que é Y e quem que é Z? Vamos lá. O A é o primeiro ponto, ou primeira letra do alfabeto. Então, ficou F de 2 menos F de 1. B é a segunda letra do alfabeto. Então, ficou F de 3 menos F de 2. C é a terceira letra do alfabeto. D é a quarta letra do alfabeto. Y e Z vão ser o vigésima quinta letra do alfabeto e o vigésima sexta letra do alfabeto. Então, que números eu vou colocar aqui entre parênteses? Vamos lá. F de 1 ficou 1 aqui. 2 ficou 2 aqui. Então, 25 vai ficar 25 aqui no final. E 26 vai ficar 26 no final. Tudo bem, moçada? Espero que estejam acompanhando. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste de novo. Vamos lá. Agora, quem que é esse ponto? 1 ficou 2, 2 ficou 3, 3 ficou 4, 4 ficou 5. Estou somando 1. Então, 25 aqui vai ficar 26 e 26 aqui vai ficar 27. Agora, soma todo mundo. Agora, soma todo mundo. Eu vou somar agora todos esses números. Eu não vou fazer essa soma na régua. Eu vou cortar tudo aqui. Olha só. F2 menos F2. F2 menos F2. Tchau e benção. Tchau, professor. Tchau. F3. Tchau. Tchau. Dá tchau, gente. Tchau. F4 menos 4. Tchau. F5. Tchau. F25. Tchau. F26. Tchau. Uau. Quem sobrou? F27 menos F1. Então, toda essa soma gigante vai ser quem? A mais B mais C mais 3 pontinhos mais D. Vai ser F27. Vamos colocar em vermelhinho para poder substituir lá no lugar do X. Menos quem? Menos a função F1. Uau. Que legal. Então, aqui eu tenho a finalização do problema. Quem que é F27? Então, troca no lugar do X, 27. No lugar do X, vou colocar 27. 27 ao quadrado sobre 2. Menos 1 ao quadrado sobre 2. 27 vezes 27 é 729. 729 menos 1 sobre 2. Automaticamente, nós teremos A mais B mais C mais 3 pontinhos mais Z. É Z, né, mané? É Z, Z, Z de zebra. Z de zebra. Aqui vai ser quem? Vamos lá. 729 menos 1, 728. Divido por 2, 364. E 364 é a alternativa que nós podemos encontrar na letra C. E vamos acertar tudo no índice. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado da solução. Treine para valer. Vale a pena refazer, porque é uma questão muito interessante. Bons estudos de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.